E como você vê hoje o homem que venceu o Shogun, o atual campeão da categoria John Jones? Você acha que ele é imbatível, o cara realmente é o novo Anderson Silva aí da categoria? Como é que você vê o John Jones? Eu acho que ninguém é imbatível, isso já está mais comprovado. Eu acho que o Shogun deveria ter a oportunidade de lutar com ele novamente, que é aquilo que aconteceu aquele dia para mim, é inexplicável. Achei que o Shogun foi muito passivo, aceitou a derrota também de uma maneira que o campeão nunca deve aceitar. Eu acho que o Shogun deveria lutar com ele de novo, talvez pelo cinturão ou não, não sei, seria melhor pela organização. Eu acho que deveria ter essa segunda chance, tenho certeza que o Shogun se sairia melhor. E você acha que o Lioto também seria um oponente duro para o John Jones ou você acha que o Shogun um oponente mais duro? Se você pudesse, como brasileiro, escolher um oponente para vencer o John Jones, quem seria, Aron? Olha, são estilos bem diferentes, né, Lioto e o Shogun. Na verdade, eu não sei qual seria o melhor estilo para lutar contra o John Jones. Eu só acho que, como eu falei antes, a melhor hora para vencer o John Jones ainda é agora, porque ele é novo e ainda não experimentou tudo dentro do ringue. Depois que ele passar outras situações, um pouco dentro do ringue e procurar mais conhecimento, vai ficar bem mais difícil vencê-lo. Não é ninguém batível, ele também tem os buracos dele e, porra, é só estudar bem. Você acha que Arona informa você no teu melhor aí, na tua melhor forma? Como é que seria uma luta entre você e John Jones? O que você faria para vencer a Fera? O John Jones não me assusta em nada, acho ele muito mais lento do que eu. Embora ele seja rápido também, mas acho que é muito mais lento observando as lutas dele. Eu tenho velocidade suficiente para entrar e sair as vezes que eu quiser. Acho que ter mais cuidado com ele é o que ele faz inesperadamente. O que você pode esperar dele, ele faz lento, essa é a minha opinião. Mas o que você não espera que é um perigo, que é uma curva lá na rodada, que é um chute assim e tal. Ele solta um movimento diferente, que é uma semelhança até com Anderson Silva. Um movimento diferente que você não está esperando. Esse realmente é o maior perigo dele, mas na cara a cara, um de frente para o outro, ele acha que ele é mais rápido do que eu, mais forte do que eu não. Acho que é o problema mesmo que ele tem de surpresa, que é realmente o diferencial dele. Arona, agora falando do UFC ontem, eu te vi ali nas primeiras filiões. Primeiro eu te vi no BOP, né cara? Vamos falar daquele evento do BOP ali. Eu vi que tu estava ali numa pilha danada gritando ali para os caveiras. Mas porra, como é que foi a adrenalina ali de ver um evento dentro da casa do Capitão Nascimento ali? Ali foi bem diferente, né? Foi bem atípico, porque dentro do BOP, né cara? Uma coisa inovadora, mas os caras são guerreiros há muito tempo também, gostam muito de luta. E são muitos amigos, eu dei aula para muitos deles, várias vezes dei aula para eles. Tem grandes amigos ali, então foi bem legal, né? O negócio lá foi um grande show, foi reservado, foi um grande show. E o dia seguinte, né cara? Saindo do BOP, tu já viu o UFC no Rio. Eu vi ali você também na primeira fileira ali, estava do lado do Rickson, inclusive. E porra, meu irmão, a emoção, como é que foi a emoção de ver teu parceiro de treino aí, Minotauro, voltando em grande estilo? É, eu sempre digo que eu prefiro muito mais estar no evento para lutar do que para acompanhar. Para acompanhar, parece que eu sofro duas vezes mais, fico muito mais adrenalizado, fico muito mais tenso ali. Quando eu vou lutar, não, eu já respirei, já estou concentrado, já estou ali para aquilo. Então, foi bem assim difícil em termos de adrenalina, né? Vir o Minotauro, Joe Anderson, mas eu sabia que eles estavam muito treinados, muito focados. Eu sabia que eles iam vencer, de alguma maneira Deus ia dar essas vitórias a eles. Eu sabia disso e estava acreditando no Deus. Pô, e teu antigo rival, o Shogun, ontem também, né cara? Dando uma volta por cima, assim como o Minotauro. Fez um lutaço com o Forrest Griffin, um cara duríssimo. Como é que você viu isso? Deu mais vontade de estar ali, voltar e estar no UFC para fazer essa revanche? Não, por ele, eu fiquei feliz porque ele foi muito infeliz na luta contra o Forrest Griffin, né? Quando ele lutou, foi muito ruim para ele. Então, eu sei qual é o valor dessa vitória para ele, foi muito importante. Dessa maneira então, enquanto a minha, em relação a ele, por exemplo, é uma revolta como qualquer outro, né? Já lutamos uma vez, espero lutar de novo, mas nada pessoal. Cara, eu soube que teve um estressezinho, você e o Brandon Schaub aí, como é que foi essa história? Na verdade, nem foi um estresse, na verdade. Na verdade, foi porque eu acho que ninguém tem o direito de visitar o país de ninguém e falar o que ele falou. Ele veio aqui no Brasil para dizer que ia nocautear o Minotauro rápido, que ia meter a porrada nele e que ia embora do Brasil. E que ele ia ganhar dele na frente de todos os brasileiros e que ia embora rindo do Brasil. Porra, né? Eu acho que, de respeito em primeiro lugar o Minotauro, que porra, o cara fantástico, todo mundo sabe, não existe respeitar um cara igual aquele. Segundo, que não se diz isso de ninguém. Então, eu achei isso uma prepotência dele muito grande. Eu fiquei rezando para o Minotauro fazer exatamente o que fez, da maneira que foi exatamente, porque ele disse que a punta do Minotauro era muito ruim. O Minotauro foi lá e, bum, no queixo. Então, a única coisa que eu falei para ele foi isso. Eu lembrei para ele que isso aqui é Brasil, que está todo mundo junto, que ele não pode fazer isso não e que, porra, é coisa diferente para ele ver que não é assim não, que ninguém está sozinho. Então, ele entendeu a mensagem. Mas você foi aonde? Na saída da luta dele ou foi antes? Foi depois da luta. Depois da luta. Mas foi só isso e ficou tudo bem. Foi por nós mesmo que foi. E o Chau Sonnen, cara? Pô, a gente vê o Brennan Schauber, eu nem sabia que ele tinha... Quer dizer, ele deu uma criticada no Minotauro, mas o Chau Sonnen, cara, que escolhamos o Brasil realmente, de fato. É, eu sei. Pelo que eu sei, cara, sobre o Chau Sonnen, o Vanderlei já cobrou ele. Já mostrou para ele como é que são os brasileiros, falou para ele como tem que ser e ele ouviu. Então, pelo que eu sei que o Vanderlei fez a coisa certa. E o Vanderlei e você, cara? Vocês eram rivais, agora o cara te chamou para treinar. É uma coisa que foi muito comentada. Durante tempo, vocês foram os principais rivais da MMA. E hoje em dia, Paulo, certo apoio, né? Soube que, porra, você também torceu por ele aí na última luta. É, o Vanderlei, nós crescemos juntos no Pride, né? Ele chegou um pouco antes de mim, mas eu entrei logo depois, ele já era o campeão. A gente teve uma diferença grande no começo, que gerou toda uma grande história no Pride. Na verdade, a nossa indiferença gerou toda a história do Pride. Nós escrevemos aquela história que começou com a gente. Então, acho que foi lucrativo para todo mundo. Para mim, cresci muito com isso tudo. Ele também. Nos enfrentamos. O resultado foi, todo mundo viu. E eu não tenho nada contra ele. Contrei ele já fora do ringue várias vezes também. A gente teve conversas muito legais, muito francas. E ele pode ser até que a gente lute um dia novamente. Mas, até que isso aconteça, eu torço por ele também. É Brasil e é um guerreiro danado. Eu quero que ele seja vitorioso sempre. Bacana, Nona. Obrigado. Vai lá, olha lá. Olha lá. Olha os semifinais ali. Que baralho é tudo de kimono, cara. Tu já surfou de kimono alguma vez, Nona? Porra, cara. Acho que não dá não. Eu vou afundar direto. Mas tu vai ter que entrar de kimono também? Não, isso aí é só a competição de remada. Eles vão remando até aquela boia preta que tá lá fora e voltam. Ah, tá. A tua final é outra parada, né? É, a disputa final. Legal. Obrigado, meu irmão. Dá um abraço pra galera do Portal aí. Galera. Brasil. O UFC no Brasil foi todo nosso. Nenhum gringo pode chegar aqui e falar nada em lugar nenhum. Nem aqui, nem lá fora. Tudo nosso. Minotauro, valeu. Anderson Silva, Tolkien. Todo mundo, valeu. Us. Um abraço. Um abraço. Valeu, meu irmão. Acabou de competir. Passar a bateria semifinal. O Rickson caiu aí na semifinal. Numa semifinal. Você passou. Tá na final aí com o Kawan Raymond, é isso? Isso. Passamos. Vamos caminhando aí. Corra. Lá tá com bastante correnteza ali fora. Tem que saber onde se localizar, tem que saber como se posicionar. Mas eu tô... Eu não tô surfando na minha praia, mas tô indo. Tô passando. Tô praia Itacoatiara, né? Tô praia Itacoatiara. A onda lá é bem diferente disso que tá aqui. Mas porra, tudo bem. Vamos indo. Tá maneiro. As ondas das ondas aqui são o quê? Mais fortes. Rema mais pra chegar, né, cara? As ondas aqui são bem mais práticas. Tem mais corrente. Tem mais fundo, né? A Itacoatiara é totalmente oposta. São ondas mais fortes, mais em pé. As ondas são bem perto da areia. Você nem rema pra chegar até o pico. E depois que você sobe na onda, você... A onda te joga sempre pra frente. Essa é a diferença. Lá Itacoa é a onda que te joga sempre pra frente. E aqui a onda... Você tem que voltar na espuma pra pegar a força da onda. Então são dois estudos totalmente diferentes. É isso aí que eu costumo um pouco de dificuldade.